O Unboxing Bem-vindos! Neste vídeo vou fazer o unboxing destes dois produtos que vamos analisar em conjunto. Sou o Black Pindle Ultimate e o Dead Eater a versão Chroma, que foi a versão que eles lançaram este ano e que atualizaram os produtos para esta vertente de controlo de hoje que a Razer pretendia. Vou-vos agora fazer o unboxing dos dois produtos e depois existem mais vídeos em que vão poder ver a interação dos periféricos com o software, gaming, overview e a parte de análise geral. Vou começar para vos mostrar a caixa, se calhar. Lá de trás tem algumas especificações. Tem aqui o português do Brasil, tem aqui de 7 línguas. É compatível com o Mac e com o COVID-198 também. Eu tenho aqui uma previsão do Rato. Eu falo de algumas situações. O tamanho do cabo, os botões programáveis, que é com o programa, o Synapse da Razer, que consegue controlar as coisas todas. Tanto o teclado como o Rato não precisa de um programa extra que eles criarem especificamente só para isto. Já os outros programas, já os outros periféricos da Razer é controlados com este programa. Depois tem o Chroma Lightning e uma forma ergonómica. Depois tem aqui dois testemunhos de jogadores profissionais. Novamente aqui umas imagens a referir ao Rato. Aqui a frontal da caixa. Tem aqui o Full Spectrum do Chroma. E aqui novamente uma previsão com várias cores. Fala-vos das propriedades do laser e da forma ergonómica. Abrindo a embalagem. Vou colocar aqui esta zona verde. O V para laser. E tem aqui dentro o Rato. Aqui atrás. Bem. Os papéis. Tem aqui o papel do próprio... do Céu, do Minion. Tem aqui também... são dois papéis. Um fala-vos do... do Rewards for the Faithful. De coisas exclusivas que a Razer tem. Tem aqui as opções deles no Twitter, Facebook. Uma pequena introdução à empresa. Tem aqui o Information Guide. E tem aqui... Esses são dois auto-calculantes da Razer. Se quiserem colocar na vossa caixa, no nosso monitor, no quarto ou algum sítio. A vontade. O guia vem. Deixem-me ver se tem cá. Vamos falar logo aqui do Synapse. Depois esta parte está toda em inglês. Registar o vosso produto. Podem registar mesmo o vosso estado. Instalação. Português. Que é aqui português do Brasil. Começa por dizer o conteúdo da embalagem. Recarimentos do sistema. Leal do dispositivo. Instalar e registar. Depois tenho aqui alguns guias. A falar daquelas coisas que eles estão obrigados sempre a referir. A nível dos lasers e coisas assim. Também falo ali do RMA. Como é que devem fazer. E o suporte. Para onde devem os contactar para fazerem o suporte. A nível do manual é isto. E depois o rato. É só retirar. O plástico. E tentar o plástico. E retirar. Aqui dentro. Podem então ver. O rato é assim. Vem com o cabo já selivado. Aqui tudo junto. É bastante comprido. O cabo. Então para conseguirem pôr o cabo. Até. Até ao monitor. Conseguem logo ver aqui. As informações. Do. Do rato em si. Este é o cabo. Depois vejo um overview. Que vou vos falar um pouco mais. Ao promulgar. E agora vamos para o. Blackwind Ultimate Chrome. Pronto. A desmalagem é. Ser mais ou menos. No princípio. Aqui tenho. Uma imagem do. Teclado. Neste tom brilhante. Já conseguem experimentar. Aqui as teclas. O ruído que fazem. Este teclado é pequeno. Tem aquele. Ruído característico. E aqui em cima. Mais algumas. Situações. Como eu digo. Com o Windows 8. Aqui atrás. Fala-vos. Da parte dos switches. O que é que eles. Pretenderam. Se fizeram uma otimização. Do. 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 Neste caso, a emalagem por dentro é a ver e retirando o teclado, já temos aqui vários Aqui já vamos no nosso fungo algumas coisas, esta é uma caixa só para fazer volume, mais tipo plástico, mais alguma zona, pronto, aqui é outro, vou só tentar retirar o cabo Já esteve aqui assim, já vem tudo e vem aqui preso nesta zona o manual. Novamente vou começar, vou vos mostrar o que é que vem. Tico esta zona, logo da raiza deste lado, abrem aqui. Novamente os mesmos dois papéis, mas desta vez, são quadrados, às vezes já tenho lá. Manual e mais dois logotipos, se quiser. Depois aqui tem novamente informações do produto. Começa o Synapse, segue a mesma linha, os produtos que estão lançados juntos. Explica-vos aqui como é que liga o cabo, qual é o USB que faz cada coisa. Fala-vos aqui como é que ele utiliza um produto, tanto das marcas como aquela opção em gaming. Registar e novamente, aqui deste lado, em português do Brasil, na mesma situação. Conteúdos e embalagem, o layout, os requerimentos do sistema, instalação, suporte técnico, registro. Também aqui tudo, em português. Depois, claramente, será o desconforto, manutenção de uso, tal, 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 tal. Então, vamos lá ver, deságnito de momento, essas coisas assim. Também vou ver. Manuais. É isto, no teclado. Agora tenho aqui o teclado em si. Podem ver com o cabo. Depois já vem com os USBs, com os fones, com algo. Vem logo tudo, tudo junto. Costumam ser estas novas soluções que ganho. E, neste caso, é aqui, deste lado, onde ligam o que quiserem. Podem encaixar logo aqui o vosso rato. Ou o receptor, no caso, terão rato sem fios. Ou seja, o caso deste rato. Pronto. Sobre estes dois produtos, o BlackWindow, o Ultimate e o Dead, era isto. Vejam, pois, os próximos vídeos, os próximos desenvolvimentos desta análise. Espero que esteja a gostar. Obrigado por assistir.